Eu nasci em 1986, no Hospital Casa de Saúde Santana. Eu sempre, desde pequenininha, eu fui muito responsável. Pai e mãe contam que meu pai é caminhoneiro, e aí ele saía pra trabalhar, e quando a gente ouvia o caminhão se aproximando da nossa casa, a minha preocupação era em calçar os pés da minha irmã, porque meu pai era bravo. Se ele chegasse em casa, a gente não tivesse com os pés calçados, ele brigava. Eu tive uma infância tranquila, algumas dificuldades, e o meu avô paterno era muito carinhoso. Meu pai era um pouco mais bravo, tem esse perfil assim meu, mas são muito sentimentais. Então, quando o vovô já não tinha mais condição de ajudar meu pai a prover, meu pai precisou procurar o mundo, aí você já tem. Minha mãe grávida novamente com 16 anos, meu pai aos seus 21 anos de idade, duas filhas pequenas cada, um mundo que não era fácil. A gente morando ali, no Feira 6, a gente tinha o Novo Horizonte, o Campo Limpo, o Pau de Légua, o Papagaio, esses bairros mais periféricos ali ao nosso redor, e meu pai viajava e deixava as três mulheres da vida dele em casa. Nessa selação do meu pai, ele entrava no emprego, saía, e foi o tempo também de inflação que a gente pegou. Eu tenho uma coisa que me marcou muito na minha vida, muito, que eu nem sei se eles se recordam disso, mas foi muito marcante. A gente estudava numa escolinha privada, ali no Feira 6. Meu pai estava trabalhando, isso com meus 4, 5 anos de idade. E meu pai precisou ajudar mais a família dele, a mãe dele, as irmãs dele. E aí isso fez com que a gente tivesse que diminuir despesas em casa. Imagina, uma família extremamente humilde, ainda tinha que diminuir. Então o que a gente tinha de despesa, porque meu pai já estava na casinha própria nossa, era a escola. Então meu pai conversou com minha mãe e falou, Dete, a gente precisa tirar as meninas dessa escola, colocar na escola municipal, porque a gente precisa decidir. E aí eu fui estudar, a gente chama de DERBA, a escola do DERBA, que fica ali no DERBA, do lado do Feira 6, mas o nome da escola é Escola Municipal Silita Franca. E eu lembro que quando a mãe me matriculou, ela chegou em casa muito triste. Esse dia me marcou muito, eu acho que o fato de eu ser professora me marca mais ainda isso, porque ela matriculou a gente. Mas a gente não tinha dinheiro para comprar o caderno e os lápis. Meu pai ligou para os meus tios maternos e falou, eu matriculei as meninas aqui no DERBA, mas as meninas, bicho, estão sem caderno e sem lápis. Aí os meus tios, imagina, o caderno é tão baratinho, né? Mas naquela época as coisas muito inflacionadas. E meu pai não tinha. Estava desempregado e ainda precisava ajudar a família, fazia um bico aqui, outro ali. Aí os meus tios juntaram, compraram dois cadernos. Três lápis para mim, três lápis para minha irmã e chegaram lá com esse material. Então isso me marcou muito, porque imagine você ter a vontade de estudar, porque desde pequenininha, pai e mãe sempre falaram, tem que estudar. Acontece o que acontecer, tem que estudar. E a gente se vê na vontade, já estava na escola pública e não tinha nem o material que nessa época a escola não dava. Sou a professora Daiane Pimentel e quero que você me conheça melhor.